Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Claro que são seis horas da tarde, isso é o dia, é a hora em que nós sempre chegamos aqui para fazer um programa que mais ou menos dura meia hora, para que vocês tenham todos os esclarecimentos possíveis a respeito de todos os nossos direitos. Então vocês mandam para casa perguntas e nós temos esse programa aqui de segunda a sexta-feira exclusivamente para responder as dúvidas de vocês. Se vocês, antes de mais nada, eu vou colocar aí na tela, isso, assim, aí vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail, que é esse que está aí, e pode mandar a pergunta também para o nosso WhatsApp, que também está aí na tela. Qualquer um deles que vocês mandarem, chega aqui na televisão e são armazenadas as perguntas e guardadas para serem respondidas na medida do possível. Umas demoram mais, outras demoram menos, mas sempre, sempre, sempre vai se responder a todas as perguntas. Eu quero agradecer a equipe da TVE, a equipe técnica da TVE, que nos mantém no ar via internet, para que esse programa possa permanecer aqui, sempre com vocês. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, você clica ali no site da TVE e vai no botãozinho onde diz TVE ao vivo. Aí você assiste em qualquer lugar que estiver. Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui, mais uma vez, a doutora Rafaela Barros. Tudo bem, doutora Rafaela? Tudo certo, Machado. Como vai, senhor? Bem, obrigado. O senhor vai cada vez melhor, porque comecei a melhorar do joelho. Agora já estou andando sem muleta, sem a bengala. Então já estou ficando absolutamente bom. 100%. E estamos preparados já para a nossa festa de fim de ano. Vamos fazer o seguinte, doutora Rafaela. Vamos fazer as perguntas para o dia de hoje. A primeira pergunta é do Valdinei, aqui de Alvorada. Meu pai comprou um imóvel e o colocou em nome dele, de minha mãe, de meu irmão e da esposa dele. Quer dizer, a nora do quem comprou o imóvel. Somos sete irmãos e com a morte de minha mãe, o que devemos fazer? Bom, com a morte da mãe, do Valdinei, seria necessário abrir o processo de inventário dela. Já que o patrimônio que vai ser partilhado entre ele e os irmãos dele, os herdeiros dela, se filhos dela forem, vão ser partilhados entre eles. É o patrimônio dela. Então, independentemente de como ela recebeu esse imóvel, se foi através da partilha de um divórcio anterior dela com o pai dele, se foi através de doação, independentemente disso, esse bem é dela. Então, essa cota parte vai ser dividida entre ele e os filhos, os descendentes dela, os herdeiros dela. A próxima pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificada. É um anônimo que nós vamos fazer a pergunta em nome dele. Existe um processo de pai e mãe falecidos. Estamos indo para 16 anos e necessitamos do parecer para seguir nossa vida. Está muito complicado. Podemos encaminhar uma reclamação para Brasília? Aqui não conseguimos nada. E ele termina a pergunta dizendo assim, só a TVE para dar suporte aos mais fracos. Exatamente. Exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos dando suporte às pessoas que precisam saber dos seus direitos, dos direitos que têm e de... Eu só não sei responder o resto, mas sobre os nossos direitos, eu sei. Doutora Rafaela, por favor. Pois é exatamente isso, né, Machado? São, na realidade, um inventário que está tramitando há mais de uma década e meia, né, sem que eles recebam os dados. Na realidade, é importante que eles vejam o que está acontecendo ou com o advogado do processo, o procurador, ou mesmo com o inventariante, que é a pessoa destinada a cuidar dos bens do falecido até o momento da partilha e ver o que está acontecendo. Às vezes, são coisas singelas, mas importantes, que fazem com que o processo de inventário não tenha a celeridade esperada, né? Então, a falta do pagamento de um imposto ou mesmo a ausência de apresentação de negativos fiscais. Então, seria importante que, antes de qualquer coisa, de qualquer envio de reclamação ou mesmo que essas questões, né, de partilha sejam efetivamente resolvidas para que eles possam efetivamente dar cabo a esse processo de inventário. Seria interessante que eles descobrissem o porquê que esse processo não está andando, né? A pergunta agora é do Júnior, e o Júnior mora aqui em Porto Alegre. Eu sou divorciado e, em setembro, casei novamente. Eu já possuía os dois imóveis financiados antes de meu segundo casamento. Caso, no futuro, eu me separe da atual esposa, pergunto o que vale? A data do contrato de compra e venda ou a data de término do financiamento. Só que tareio os imóveis em 2030. Bom, presumindo que o Júnior, ele seja casado com a atual esposa no regime legal, pelo regime da comunhão parcial de bens, ela teria direito às parcelas que foram pagas durante a união. Então, na realidade, a data que importaria aqui seria a data da celebração do casamento e as parcelas seriam divididas com ela, as parcelas que foram pagas do termo inicial do casamento até a data da separação fática do casal, caso eles venham se separar. Mas eu também espero que o Júnior não fique até 2030 pagando esse financiamento, que ele consiga resolver antes, que ele consiga quitar esse financiamento antes e, se for bom para ele, que ele também não se divorcie. Pois é. Até 2030 ainda faltam oito anos. Então, e como esse Júnior aqui de Porto Alegre gosta de casar, se deu para se notar aqui, então tomara que não dure até 2030, que o financiamento acabe logo. Vamos lá, então, para mais um anônimo. Esse anônimo é de Cachoeirinha. Meu pai é casado e tem outra família. Antes de casar, ele estava vivendo em estado de união estável, adquirindo bens e colocando em nome dela, e não no dele. Eles são casados no papel. Sou o filho herdeiro mais velho e pergunto se é certo isso, isso que ele está fazendo. E, assim, não deixar nada para mim. Quais os meus direitos? Pergunta o anônimo esse lá de Cachoeirinha. Primeiro, é importante lembrar que não existe herança de pessoa viva, né, Machado? Então, independentemente de os bens serem registrados em nome de um ou de outro no registro de imóveis ou no DETRAN, presumindo que vigora entre o casal o regime legal, o regime da comunhão parcial de bens, o pai dele tem direito a metade dos bens adquiridos durante a constância dessa união. Então, na realidade, o que ele está fazendo não é certo ou errado, né? São os bens dele. E esses bens poderão depois, então, ser repartidos com esse filho? Com esse anônimo lá de Cachoeirinha? A parte dele, sim, independentemente de estarem no nome da atual, de estarem no nome da mulher. A próxima pergunta, doutora Rosana, doutora Rafaela, é a seguinte. É de mais um anônimo. Puxa, mas o que tem de anônimo hoje aqui é brincadeira, né? Porque as pessoas não gostam muito de dar o nome, né? Tanto que nós nem damos o nome completo aqui, mas a pessoa pede ainda para ser mais anônima ainda. Doutora, meu filho está buscando uma herança da parte do pai dele, que faleceu em 2003. Faz três anos que contratou um advogado, mas que até agora não deu nenhuma resposta. Meu filho quer saber se pode trocar de advogado. Ele tem mais três irmãos que não conhece. E aí, doutora? Ele tem direito de escolher, sem dúvida, um profissional em que ele confie. Mas o que eu vejo aqui é uma falta de comunicação, um problema de comunicação claro entre eles. Faz três anos que ele contratou esse advogado, que existiu essa conversa inicial entre eles. E teria que entender o porquê dessa demora, junto com esse advogado, para que, caso ele queira efetivamente trocar de profissional, ele entenda quais são as razões por esse processo não estar andando. Doutora Rafaela, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui. Mas o nosso intervalo, ele é bem rápido, a senhora já sabe. Então a senhora toma um golinho d'água e a gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito de família e sucessões. Estou conversando aqui com a doutora Rafaela Barros. Mas eu quero dizer para vocês antes que esse programa está no ar, graças à equipe técnica da TVE, que mantém sempre, sempre esse nosso trabalho no ar. Consegue manter via internet esse trabalho no ar. Esse é um programa de utilidade pública. E por ser de utilidade pública, ele responde perguntas. E as perguntas eu vou colocar aí o endereço para que vocês possam mandar as perguntas. Vocês podem mandar para o nosso e-mail. E-mail fácil, não é? É bem fácil o e-mail da gente aqui do programa. Ou podem mandar também para o nosso WhatsApp, que também é bem fácil. Basta você pensar uma vez, escrever uma vez, e o nosso WhatsApp já vai funcionar. Vocês mandem as perguntas para cá, elas ficam guardadas e vão sendo respondidas na ordem de chegada. Umas demoram um pouquinho mais, outras demoram um pouquinho menos. Mas todas elas serão respondidas indistintamente. Todas, todas serão respondidas. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então você clica no site da TVE e vai lá onde diz TVE ao vivo. Daí você clica e o programa já está ao vivo no ar. Pode ser até para o telefone. Tem uns telefones que atualmente só não falam sozinhos porque não... Tem alguns que falam, né? Mas o meu é dos antigos ainda, então não posso ver a televisão. Mas está tudo bem. A dona Silvana, doutora Rafaela, manda dizer o seguinte. Gostaria de saber se, em vida, o pai pode vender uma parte que viria a ser a herança de algum filho. Isso não configura desigualdade, ou seja, um pai estar privilegiando mais um filho do que o outro? Poderia o herdeiro, no caso de vários filhos, um desses, querer essa parte que o pai vendeu? E daí, doutora Rafaela, fale sobre esse assunto. Pois então, mais uma situação em que existe só uma expectativa de direito. Não se pode falar em herança de pessoa viva, só se pode falar em herdeiro após a morte. O patrimônio é do pai e, sendo do pai, ele pode dispor como ele quiser desse patrimônio. A única coisa que a lei prevê e que deve ser atentada é que ele pode vender todo o patrimônio, mas deve ser resguardada uma parcela para ele, para que ele possa viver com dignidade e para que ele possa sobreviver, ele possa se manter. Mas, tirando isso, na realidade só existe uma expectativa de direito, de que quando ele falecer, se o filho não falecer antes, inclusive, ele venha receber uma herança como herdeiro necessário, como a lei prevê. Mas, não significa que será essa a parcela do patrimônio. Teria que, no final, se vê o ativo menos o passivo. O que sobrou? Isso que sobrou é o que vai ser dividido. Porque o pai, quando é vivo, ele pode pegar o dinheiro, se ele quiser rasgar o dinheiro, botar fogo, faz o que ele bem entender com o dinheiro dele. O dinheiro é dele. E os filhos, normalmente, ficam esperando a herança. Mas, quando a herança não vem, aí é complicado. Mas, nesse caso, pelo menos a metade vai ficar. Doutora Rafaela, nós vamos lá para a pergunta que nos chega. A senhora não vai adivinhar, mas essa pessoa que manda perguntar aqui é uma pessoa anônima. Então, hoje, é só anônimo. Está bom? Então, vamos lá. Meu pai tem 88 anos e eu tenho 58. Ele é aposentado, recebe pouco mais do que um salário mínimo. No decorrer de sua vida, conseguiu comprar um terreno e construiu duas casas que aluga para aumentar a renda. Agora, pediu que eu administrasse os móveis, pois ainda, pois anda meio esquecido. Ele, em uma das casas, mora uma senhora que não aceita negociar comigo, mesmo tendo ele chamado os inquilinos e dito que seria responsável pela administração. Ele disse quem seria o responsável pela administração a partir daquele momento. Como não quero criar desavenças, diz o anônimo, pergunto, o que devo fazer? O que ele pode fazer é pegar uma procuração desse pai e apresentar para essa senhora, porque essa é a vontade do pai. Mas ele menciona que o pai anda meio esquecido. Então, também teria que ver se não é o caso de interditá-lo ou de entrar com uma... ingressar com uma demanda de curatela, que vai nomeá-lo provavelmente como curador provisório para que ele administre, então, e cuide das questões negociais e patrimoniais do pai. Hoje, a curatela só se presta para isso, para cuidar das questões patrimoniais e negociais da pessoa que está sendo curatelada. Então, o esquecimento pode ser um indício de um início, né? De uma selenidade ou de uma... De um das consequências do envelhecimento mesmo. Bom, ainda bem que eu não estou me esquecendo muito. Ainda lembro bem das coisas. Mas isso é uma brincadeira que eu faço, porque o programa de família é um programa realmente, às vezes, um pouco pesado. Mas hoje, graças a Deus, está sendo tudo leve. Quero dizer também, doutora Rafaela, em primeiro lugar, mandar um abraço para o seu pai e dizer que esse azul ficou muito bonito na senhora. Olha, muito obrigada! Aprendi com o senhor que é muito bom receber elogios. A gente tem que receber bem. Então, está feito o elogio. Vamos lá para a pergunta de uma pessoa que não é anônima. É a Elisa, aqui de Porto Alegre. Minha avó tinha uma casa e passou para minha mãe em usufruto. Minha avó faleceu e ficamos apenas eu e meu pai. Ele hoje tem uma união estável. A mulher dele tem direito à herança, que era da minha mãe. É a pergunta que ela faz. Meus pais eram casados em comunhão total de bens. Não, essa nova companheira não tem direito à herança da mãe. A herança, esse usufruto, ele fica prejudicado. E o que importa é só, então, o inventário da mãe que vai ser transmitido aos herdeiros dela. No caso, era somente essa filha, né? Porque eles já eram divorciados. Então, ela é herdeira única. Ela passou a ser herdeira única. Ela passou a ser herdeira única. Pelo que me consta, se eles se divorciaram antes, sim. E ainda que ele tenha recebido os bens provenientes da herança, a parte que lhe cabia, a ameação, isso não entra nessa nova união. Ele é protegido. Essa parte do patrimônio fica protegida, provavelmente, quando ele morrer. E não estamos aqui falando, só estamos trazendo uma hipótese. Quando ele falecer, aí, sim. Aí, pode vir a ser objeto do inventário. Mas, não. Ela não herda os bens da mãe da Elisa. Doutora Rafaela Barros, eu tive um prazer muito grande em conversar com a senhora hoje aqui no programa e dizer que as portas estão sempre abertas aqui. Quando a senhora quiser, é só ligar e dizer, olha, Machadinho, estou indo aí, tá? Não tem problema nenhum. Está bem. Está bem, Machadinho. Muito obrigada. A senhora merece mais do que isso. Lembrando a todos vocês que eu estarei de volta amanhã aqui. Seis horas da tarde, eu vou tratar de direito do consumidor mais uma vez. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Até lá.